Shani, shani, carivani, te si bem vem este, como foi o contato dos vênetos com os vikings? Essa aqui foi uma pergunta deixada aqui no canal por um inscrito, já agradeço vocês pelos comentários, a gente vai falar sobre isso antes de tudo, curte o vídeo, se inscreve, claro, no canal e ativa o sininho das notificações para você sempre ficar bem informado em relação a tudo que é divulgado aqui no canal. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o Lengua Mare, canal obviamente destinado para os vênetos, mas a gente acaba abrangendo outras coisas também porque é de interesse, enfim, geral. Bom, vamos lá, será que teve um contato entre os vênetos e os vikings? Essa aqui é uma dúvida de muitas pessoas, muitas pessoas que assistem às vezes ou jogam, assistem séries ali onde tem os vikings ou jogam alguns joguinhos ali que demonstram esse aparato viking e tudo mais ali e as invasões vikings e vamos ver se isso efetivamente se dá ali no território do Vêneto e o que realmente aconteceu. Bem, a gente precisa, na verdade, voltar um pouquinho na história porque o aparecimento, digamos assim, dos vikings que apareceram já com outro nome aqui nessa história e eu já vou explicar para vocês, mas na verdade foi proporcionado em certa medida pela própria República de Veneza e a gente já vai ver logo mais. Olha só, a problemática, na verdade, dominante da República de Veneza, chamada também de, em muita literatura, como o Império Vêneto, porque se tratava disso, eles tinham sim o seu império, era realmente o marítimo, tá? Essa era a problemática da República de Veneza, era o lado marítimo. Então, isso significa que o objetivo deles estava sempre atrelado ao controle do Adriático e do Mediterrâneo, não muitas vezes dando importância para questões territoriais, mas sim questões de rotas, rotas comerciais. Ao ponto de que, né, se algum território ou outro ali, que não fosse deles já, fosse tomado, talvez eles não se envolveriam tanto, mas se envolveriam drasticamente se, né, alguma área ali que pudesse bloquear, fazer algum bloqueio no tráfego fosse tomada. Aí sim, aí o bicho pegava, né? Olha só, nós temos também, para colaborar com isso, um comentário de um glossador de Pávia, da Lombardia, né, lá do início do século XI, tá? O glossador, que é um glossador, né, em primeiro momento? O primeiro momento, o glossador era um autor de anotações interpretativas, especialmente aquelas dos textos legais. Esse era um glossador naquela época. Então, essa figura aqui, que eu não tenho o nome dele, mas essa figura escreve assim, em latim, sobre a República de Veneza. Illa gens nec errat, nec seminat, nec vindemiat, que, né, significa que essa nação não ara, nem semeia, nem colhe, e aí depois ele complementa, né, que aí eu não vou falar em latim, mas ele complementa assim, mas, de tráfego e de comércio, alimenta-se essa sociedade, tá? De tráfego e de comércio, alimenta-se essa sociedade. Ele está falando de caráter rigoroso do aspecto do governo vêneto. Ele está falando expressivamente sobre o governo vêneto, as prioridades do governo da República. Ah, mas não existiam, né, lá os agricultores? Sim, pessoal, existiam. Mas era agricultura de subsistência, era uma agricultura familiar, não era uma agricultura de Estado, não é como hoje, por exemplo, o Brasil, que o agronegócio, né, sustenta ali boa parte do PIB. Não era disso que se tratava. Aquilo que fazia a República rica e rodava, por muito tempo, foi essa lógica aqui da expansão internacional. É por isso que ele escreve desse jeito. Não existe, né, não quer dizer que não existiam pessoas ali que não trabalhassem com agricultura. Obviamente existiam, mas não para essa força que era a força motriz ali da República de Veneza. Então, essa conduta, né, a conduta comercial é que, na verdade, foi o cânone da República de Veneza nas relações internacionais, né, as trocas comerciais. Isso significa que a preocupação vêneta, ela estava, era uma preocupação que tinha nome, né, e o maior nome dessa preocupação vêneta se chamava Adriático. A problemática vêneta era o Adriático. Então, a República não vivia de aspirações territoriais. Ah, eu vou lhe dominar, eu vou, né, chegar aqui e lhe esmagar e cobrar impostos e não sei o quê. Não era muito isso. Eram aspirações marítimas, né, de rotas marítimas. Essas ocupações aí de cidades que a gente sim relata ao longo da história, né, da República, ocupações de cidades e também de portos, que foram muitos, na verdade, sempre foram problemáticas provocadas por terceiros, quando a gente vai a fundo na história. Não foi uma coisa assim que o Doge acordou e disse, opa, hoje nós vamos lá e vamos tomar aquele lugar. Não era isso. Eram problemáticas que eram provocadas por terceiros, né, que geralmente desencadeariam no obstáculo da navegação. O que eu quero dizer? Era ali que tinha um território que ia ser, estava no foco, né, de ser controlado por uma outra potência e essa potência iria controlar um porto, iria controlar uma série de rotas ali pelas quais a República de Veneza utilizava a sua passagem. Aí sim, aí era um problema. Então, isso significa que nós temos que ir lá e temos que evitar esse domínio e, obviamente, geralmente, evitar esse domínio era dominar aquele território, porque, né, se deixasse ali, do jeito que estava, o outro iria tomar. Basicamente isso, para tentar liberar, para tentar, na verdade, deixar as portas abertas como estavam até então. Olha só, conviveram em paz, né, os Vênetos, nesse período, conviveram em paz com os gregos, por exemplo, no Baixo Adriático, significa, né, ali, se vocês pegarem, tem o Adriático, né, no mapa, ali do lado, mais para baixo, né, o Baixo Adriático. No Norte, no Sul, né, eles não se preocuparam com a presença franco-alemã, por exemplo, e conviviam sem incômodo algum, né. Por quê? Porque não havia isso, a gente relata, e até, na verdade, eu esqueci de citar aqui que essa aqui é a fonte do Roberto Chessi, tá. Roberto Chessi era de Rovigo, é um historiador aí, político especialista em história vênita, ele já é falecido, mas foi um dos grandes autores. Então, tudo isso que eu estou falando com vocês é com base nos escritos dele, né. E ele afirma ali que essa presença franco-alemã, né, no Norte, no Sul, não preocupava a República de Veneza, porque havia uma certa insuficiência marítima neles, e havia uma certa também ausência de força destas partes. Então, ele basicamente quer nos dizer que a República era soberana nesse aspecto, a República se garantia nesse aspecto de modo que esses não se atreviam. Então, não existia uma preocupação em relação a isso, mas sim um certo respeito, né. Um respeito que, óbvio, era mútuo, então, né, se nos respeitam, vamos respeitá-los também, e ponto final, não há porquê desencadear um conflito do nada, né. Nem a atividade istriana e dálmata preocupou a República de Veneza naquele tempo, desde que não se tornassem territórios de outros, né, de outros estados continentais, que aí começava aquele problema, não, vocês não podem mais passar por aqui, vamos bloquear o tráfego, não sei o quê, porque agora é nosso, nós vamos ter a hegemonia. Aí começava o problema, aí vinham as guerras, né, por conta disso. Então, essas coisas é importante que a gente se dê conta. Eles se preocupavam, sim, quando falo eles, eu tô falando da República, é claro, com a inquieta e turbulência, turbulenta, ocupação das gerações eslavas na costa Adriática Oriental, tá, que o governo Vêneto, então, ele tenta conter, desde os primeiros assentamentos lá, nos séculos IX e no século X, então, porque geralmente causavam, sim, transtornos, causavam problemas, causavam desordem, atrapalhava a vida das pessoas, e atrapalhava o comércio, atrapalhava tudo, né. Então, isso, eles sempre foram incisivos contra isso, e fizeram muitas disputas, muitas guerras, e levaram muita morte para essas pessoas aqui. Então, a Maria Bizantina, a Marinha Bizantina, não causava incômodo no Baixo Adriático, também era, na verdade, uma garantia de segurança, tá. Então, a Maria, por quê? Porque a Marinha Muçulmana constituía, sim, um perigo contínuo ali. Então, os bizantinos, para a República de Veneza, serviam, de certo modo, como um bloqueio aos muçulmanos ali. Explica-se, assim, a solidariedade também vênita de intervir na defesa dos pontos Adriáticos, né, dos portos, desculpem, dos portos Adriáticos que eram tomados pelos muçulmanos. E, quando eles faziam isso, existia essa defesa, né, quando eles faziam essa intervenção à República de Veneza, eles acabavam ajudando os bizantinos. Mas era uma ajuda que, obviamente, não era só solidariedade, mas era porque iria agravar outras situações também para a República. Enquanto isso, sempre permaneceu ali como espectadora inativa, né, a República sempre permaneceu como espectadora inativa nos complexos conflitos entre os alemães e os bizantinos, ou, enfim, germânicos e bizantinos, tá, que se convulsionaram no sul da Itália. Só que, com tal atitude também, aquilo que eu falei para vocês antes, a República de Veneza acabou abrindo as portas para a presença de um outro grupo no sul da Itália. Quem eram esses? Eram aqueles que foram conhecidos como os normandos. Mas quem eram esses normandos? Bom, se a gente for ver, esses normandos eram os descendentes dos vikings. Os normandos foram ali um povo germânico estabelecido no norte da França, cuja aristocracia descendia em grande parte dos vikings da Escandinávia. Então, muitas vezes, se usa também esse normando ali como sinônimo derivado de Northman ou Norseman, que significa, basicamente, o homem do norte. Aí sim, a gente nunca vai encontrar a Vênetos e vikings, o que aconteceu entre os dois. Não. Porque, digamos, de uma forma muito gradual, os vikings, quando se estabeleciam em outros lugares, eles iam mudando de nome. Não era que eles mudassem de nome, mas as culturas que estavam nesses outros lugares iam chamando eles por outros nomes. Então, a gente nunca vai ter ali, por exemplo, dentro da história regional dos locais, a maior parte deles, a gente nunca vai ter o que os vikings fizeram aqui. Não. É, por exemplo, aqui. Guerras vênetas contra os normandos. Então, a gente já tem que ter isso bem fresco na nossa cabeça. Olha só, por volta de 1885, desculpa, a primeira preocupação normanda chega no governo de Roberto Guiscardo, que ele estabeleceu aí uma marinha ao longo da costa Adriática, porta de entrada também para as terras ilírias. E a gente precisa se dar conta que essas terras ilírias eram de domínio vêneto naquela época. E quais são as terras ilírias? Aquela costa ali, né? Vocês têm o corte do Adriático, tem o Vêneto aqui, e aí do outro lado são as terras ilírias, que era ali o que fazia parte do que eles chamavam da Dalmácia naquele tempo. Só que essa marinha viking, que era, sim, de descendência viking, mas chamada já como normanda, era muito fraca. E ela não provocou reações desnecessárias ali por parte da República de Veneza. Porém, a Dalmácia foi proibida pela República de Veneza de abrigar normandos ali. Porque a Dalmácia era domínio vêneto já. Então, a república começou a pressionar os normandos, basicamente numa guerra fria. Eles começaram a fazer cada vez mais pressão, todos os tipos de pressões existentes ali. E esses não resistiram, porque, enfim, não tinha... Era um entrave sempre. Então, o plano de domínio do Adriático que esses vikings, os normandos, eles tinham, domínio do Adriático e do Mediterrâneo, acabou por falência. Faliu, faliu, porque não conseguiu manter a resistência e nem aumentar a força. contra os vênetos. Então, assim, os normandos, eles desistiram e voltaram as atenções para quem? Para o sul. Então, em direção, basicamente, às costas africanas, porque isso não provocava concorrência. Isso não provocava qualquer obstáculo, nem do Mediterrâneo, muito menos do Adriático. Quando o autor pontua isso, ele deixa isso bem explícito, isso não provocava concorrência, não provocava obstáculos, nem do Mediterrâneo, muito menos do Adriático. Quando ele pontua isso, ele está dizendo que, querendo ou não, esses vikings, esses normandos, eles se submeteram à República de Veneza. Isso aqui foi um ato de respeito. Quando eles viram que não dava, bom, não tem o que fazer. Então, vamos. Mas não vamos para qualquer lugar. Vamos para um lugar que a gente tem certeza que a República de Veneza não está lá. Vocês entenderam? Isso aqui é submissão. Isso aqui é respeito. Eu não vou mais me meter onde vocês estão, porque eu não consigo. Então, basicamente, é um motivo de orgulho para nós também. Claro que houve uma segunda tentativa dos normandos de tomar os domínios vênetos em 1108. E aí já é uma outra geração, liderada por, conhecido na literatura italiana como Buemondo. Só que esse plano já nasceu morto. Já nasceu morto e foi descontinuado. Então, como assim? Olha só, não foi necessário agir. A República apenas ficou vigilante ali para ver o que eles iam fazer. Só que o arsenal vêneto era gigantesco, era desproporcional, o arsenal marítimo vêneto, que isso aqui logo desmanchou os planos dos normandos. Eles chegavam, olhavam aquilo e falavam que isso aqui não tem condição. A gente não tem como dominar alguma coisa onde se impõem barreiras dessa natureza. Então, isso acabou. E claro que consecutivamente na história tivemos outras tentativas ali, mas foram todas frustradas, assim como essa daqui. Bom, espero que eu tenha respondido. Então, a gente não vai encontrar vikings em cima, assim, normandos. E é por isso que a gente não tem nenhuma história de invasões vikings ali, né? As séries, filmes que se fazem. Essas invasões ocorrem sempre em outros lugares. Nunca se tem uma história de há invasões vikings lá no norte da Itália, pegando o vêneto. Isso é aquilo porque, basicamente, tínhamos um governo forte, né? Então, essa terra tem gente. Então, basicamente, é isso que acontecia ali. Deixei seu comentário, também sua pauta para algum outro vídeo, se isso desencadeou alguma curiosidade a mais, né? Sobre essa pauta aqui. E se não tem nada para comentar, deixa o emoji. Vé, engraçado muito. Estrucão. Tchau, tchau.